Pessoal, aqui na rua Santos Dumão, esquina com Hugo Maria do Vale, em frente à empresa Butch Burger, tem um grande vazamento de água tratada da Sanepar. Um morador ligou lá em casa e eu vim aqui para filmar para vocês. O local está sinalizado com esse galho, só que o buraco, além desse buraco que vocês veem, está todo ocado em volta, parece um grande poço, tem muita água dentro, eu vou filmar para vocês agora, para vocês verem a imagem. Pessoal, olhem só, o buraco é fundo e está vazando muita água aqui. Pessoal, vamos lá. Próximo da IPI, em frente à Butch Burger. Está sinalizado, mas só que em volta existe um certo risco, porque está tudo ocado. Pedimos providência aí da Sanepar. Vamos ligá-la agora para ver se a gente, nesse véspera de feriado, não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar no 0800 da Sanepar. Vamos sinalizar aqui, para que ninguém caia nesse buraco profundo aí. Você trabalha aqui na Butch Burger? Não. Na Butch Burger. Beleza. Eu vou avisar a Sanepar. Tá, eu também não sabia. Se você quiser o telefone deles, você liga também. Pessoal, aqui na rua Arthur Thomas, esquina com Ferreira Braga, hoje de manhã, teve um caminhão, derrubou aqui, sobre o asfalto, uma grande quantidade de óleo queimado. E consta que alguns motociclistas caíram aqui e se machucaram. Aí a prefeitura veio e colocou esse pó de serra. Só não sabemos se o infrator foi localizado para receber a devida multa pelo Código Ambiental. E aqui na Castro Alves, próximo, em frente ao Boa Compra, o mesmo infrator derrubou aqui uma grande quantidade de óleo. E parece-me que a prefeitura andou esparramando pó de serra aqui, sei lá quem foi. Não temos todos os dados. Uma infração considerada grave, né? Pode causar até a morte de ciclistas, motociclistas. Além, é claro, da poluição ambiental, né? Se o óleo se infiltrar no lençol freático, causam a grave poluição. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Encerramos por aqui essa matéria.